Pergunçado de novo, Cagatex esperando, vai clicando na C4, Cagatex no varado, busca o Kaique, e agora o Woody de novo no clutch, 1x2, mas dessa vez sim é bomba, e aí ele vem chegando, vem buscando aqui o vovô, procura C4, Cagatex tá por aqui, vem procurando, vem abrindo, Cagatex é o nome dele, ponto da Paquetá, 7x4, fio velhinha. É meus amigos, 7x4, fio velhinha.